O PNDB sempre foi nosso inimigo, não é jamais. É inimigo de classe, o PNDB é inimigo de classe e sempre foi. Olhem o que fizeram com o Rio de Janeiro, faliram o Rio de Janeiro. E eles serão derrotados em Brasília e serão derrotados na cidade do Rio de Janeiro. Então, o Estado do Rio de Janeiro, todos derrotaram o PNDB por tudo que eles representam. E essa derrota já começou. Essa derrota já começou. Hoje. Defensor! 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 Fala e perdem de minutos. Fala e perdem de minutos. Eu quero mandar aqui um recado importante Para a juventude do Rio de Janeiro Que ocupou mais de 70 escolas É essa a resposta É essa a resposta De mais de 10 anos de um governo do PNDB Nesse momento a juventude que ocupou as escolas Acaba de conseguir a eleição direta para diretor de escola Porque é muito Porque o que fica a situação Diz que se conquista com luta nas ruas E essa juventude está mostrando Qual é a escola que ela quer E nós estamos mostrando na praça Qual é a política, qual é a democracia Que a gente não abre mão É pela esquerda para derrotar o PNDB E para derrotar qualquer chance de golpe Nós não abrimos mão da democracia Vamos derrotar o PNDB Onde quer que seja Parabéns a todas e a todos Uma luta, uma luta, uma luta E um grande abraço A todos e a todos A baixa é de bloco A baixa é de bloco O povo não é bloco A baixa é de bloco O corpo não é corpo, abaixa esse corpo Pensaram em um aqui contra esse não-presidente Contra esse ilegítimo que sentou na cadeira do Palácio do Planalto O que fala assim, ó Demeja mais Eu vou na rua por direitos sociais Demeja mais Eu vou na rua por direitos sociais Demeja mais Eu vou na rua por direitos sociais Demeja mais Eu vou na rua por direitos sociais Pra gente já ir encaminhando esse nosso louco Chamar esse dispensa apresentações E eles também precisam animar o povo Pra alguém aí com muita vontade É um poeta Toda vez que houve a gente Alimenta o coração Fala lá dentro E cala a boca dos fascistas Fala lá dentro E lembra pra eles Que religião não é aquilo que eles defendem Fala pra eles E lembra Que socialismo se constrói nas ruas Companheiros e companheiros Com vocês Um dos deputados que nos representa Dá mais tempo na Câmara dos Deputados O deputado federal Chico Alencarra A Câmara dos Deputados A Câmara das